Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva, sou negra e estou vestindo macacão vermelho. Me contem uma coisa, alguém aí está se sentindo diferente? Estão acontecendo mudanças no corpo, aquelas mudanças que deixam a gente com vergonha de perguntar? São os meninos com a voz engrossando, ganhando músculos e pelos e nas meninas os seios crescem e os quadris se alargam. Mas será que são só essas mudanças que acontecem e diferem as meninas dos meninos? Que diferença da mulher o homem tem? Assista a essa aula e confira! Vamos começar com esse clássico do Jackson do Pandeiro. Pouca diferença. Olhem esse trecho. Que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que eu vou dizer, meu bem. É que o homem tem cabelo no peito, tem o queixo cabeludo e a mulher não tem. Gente, será que são apenas essas características que distinguem o homem de uma mulher? Vocês concordam com essa música? Bem, a verdade é que existem vários fatores a serem considerados quando definimos o homem e mulher. O sexo biológico é um desses fatores e ele leva em consideração o sistema genital, o órgão genital com o qual nascemos. E é dele que falaremos aqui. Quando a gente nasce, pouco conseguimos diferenciar as meninas dos meninos com exceção do órgão genital. No entanto, olhem aqui, com o passar do tempo, dos anos, vão ocorrendo mudanças no corpo que tornam essas diferenças mais evidentes. Mas por que ocorrem tantas mudanças? Elas vão ocorrer num período chamado de puberdade. A puberdade envolve um amplo conjunto de modificações corporais e emocionais que ocorrem na adolescência, na transição entre a infância e a fase adulta. Esse processo é importante por quê? Porque ele vai conduzir o corpo humano para a maturidade sexual, onde o indivíduo vai estar, então, preparado, propício para a reprodução. Gente, e por que é importante se reproduzir? É através da reprodução que os organismos transferem para os seus descendentes as suas características genéticas, garantindo, assim, a perpetuação da espécie. Então, de todas as mudanças que acontecem no nosso corpo durante a puberdade, o amadurecimento dos sistemas reprodutores feminino e masculino são das mais importantes, beleza? E hoje a gente vai conhecer o sistema reprodutor masculino. Venham comigo! O sistema reprodutor masculino é formado por diferentes órgãos. Pênis, testículos, epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais, próstata, ureta e as glândulas que estão presentes na uretra. Observem comigo, aqui no slide, que esses órgãos, eles estão divididos entre externos, que são o pênis e o testículo, que estão protegidos pelo saco escrotal, e os órgãos internos, que são os demais, uretra, epidídimo, canal deferente, próstata e vesícula seminal. Vamos conhecer a função de cada um deles? Os testículos são duas glândulas que estão protegidas pelo saco ou bolsa escrotal. Em cada testículo vão estar presentes os tubos seminíferos, que são os locais onde vai ocorrer a produção dos espermatozoides. Os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas e essa produção, ela começa a partir da puberdade. Assim, uma das primeiras modificações que acontecem no menino na puberdade é o aumento dos testículos. Esses espermatozoides que são produzidos, eles precisam ser mantidos numa temperatura ideal para que sejam viáveis para a reprodução. Assim, não é incomum que os meninos percebam que nos dias mais frios, os testículos ficam mais próximos do corpo, para se manterem aquecidos. E uma outra função dos testículos é produzir a testosterona. A testosterona é o principal hormônio responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias masculinas, beleza? E após serem produzidos, os espermatozoides são armazenados no epidídimo, olha lá, que são tubos que se enrolam e envolvem cada testículo. Então os testículos produzem o espermatozoide e esse espermatozoide vai ser então armazenado no epidídimo. Do epidídimo partem os canais diferentes que têm a função de conduzir esses espermatozoides. Esses canais são dois tubos longos e finos que saem a partir do epidídimo, passam por toda a virilha, circundam ali a bexiga, logo após eles se alargam, formando uma espécie de ampola, né? E ali ele vai estar recebendo líquido da vesícula seminal e líquido da próstata, o líquido prostático. Gente, a mistura entre líquido prostático, líquido seminal e espermatozoide que veio lá do epidídimo vão estar formando o sêmen, né? O importante aqui, mostrar pra vocês, é que o processo de esterilização definitivo masculino, conhecido como vasectomia, ele faz justamente, né, considera justamente um corte nesse canal diferente pra evitar a passagem do espermatozoide, tá? No entanto, o produto da ejaculação desse homem que passou pela vasectomia, ele vai conter líquido seminal e líquido prostático. O líquido produzido pela vesícula seminal é um líquido espesso e leitoso, que tem a função de neutralizar a ação da urina e proteger os espermatozoides. Além disso, ele vai auxiliar no movimento, né, na mobilidade dessas células e também neutraliza, né, a acidez da vagina durante o ato sexual, impedindo que esse espermatozoide morra durante o percurso até o óvulo. A próstata, né, como vocês já viram, é uma glândula. Essa glândula se localiza logo, bem abaixo da bexiga e ela vai ser responsável pela produção do líquido prostático, que como vocês já viram, compõe, né, parte do sêmen. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito da próstata, gente, é que o câncer de próstata é muito comum em homens com mais de 50 anos. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o câncer de próstata, saber as causas, como prevenir, dá uma olhadinha aí no link que eu coloquei pra vocês aí na telinha. Já a uretra, no homem, ela vai servir tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema urinário. Essa uretra tem a função de eliminar sêmen e urina. Ela vai partir a partir da bexiga, atravessar a próstata e o pênis até chegar na glândula, onde vai ter um orifício que ela faz a eliminação de urina e sêmen. E, gente, cabe uma informação importante aqui, que graças à musculatura da bexiga, sêmen e urina jamais vão sair ao mesmo tempo, ok? E, por fim, o pênis. O pênis é o órgão copulatório e também está responsável pela eliminação de urina e do sêmen, né? Porque dentro dele vai estar passando a uretra. Esse órgão se caracteriza pela presença de dois tecidos, o tecido esponjoso e o tecido cavernoso. O tecido esponjoso vai envolver e proteger a uretra, enquanto o tecido cavernoso é um tecido que, em determinadas situações, ele se enche de sangue promovendo a ereção, que é um processo importante para o ato sexual, tá? E uma curiosidade aqui pra vocês é que não é apenas durante o ato sexual que se tem uma ereção. Esse tecido também vai ser estimulado, por exemplo, com um simples processo de enchimento da bexiga, beleza? Bem, gente, por falar em pênis, vocês já ouviram falar em fimose? Vocês sabem o que é isso? Olhem aqui. A fimose é uma condição que impede a exposição da glândula, que vocês podem ver aqui. Geralmente, essa glândula está exposta no indivíduo adulto. Mas no indivíduo que tem fimose, existe um excesso de pele cobrindo essa glândula, chamada de prepulso. De uma forma geral, gente, esse excesso de pele cede de 1 até 5 anos de idade, sem necessidade de nenhum tratamento específico. Porém, em alguns casos, quando com o passar do tempo, esse excesso, essa pele não cede, é necessário tratamento e, às vezes, até intervenção cirúrgica, né? E, assim, os principais problemas causados pela fimose são infecções urinárias e dores durante o ato sexual. Agora, olhem essas notícias, gente. Mais higiene íntima pode causar câncer de pênis. Falta de higiene pode causar câncer de pênis. Mais higiene do pênis pode causar infecção e até câncer. Galera, não é fake news. Mais de mil homens amputam o pênis no Brasil por ano por falta de higiene. Isso porque é uma das principais causas dessa doença, né? Então, meninos, vamos propagar essa ideia aí. É importante lavar corretamente o pênis para garantir a saúde, combinado? Agora que vocês já sabem tudo sobre o corpo de vocês, vamos reunir essas informações no mapa mental? Eles são importantes porque nos ajudam a organizar as ideias. Então, vamos lá. Bem, o sistema reprodutor masculino é formado por órgãos externos, que nós vimos que são os testículos, onde os espermatozoides são produzidos, e o pênis, que é o órgão populador, e órgãos internos, como o epidídimo, o canal deferente, que conduz esses espermatozoides e é onde também ocorrem as intervenções cirúrgicas para a esterilização. As vesículas seminais e a próstata que compõem o sêmen, e a ureta, né, e as glândulas associadas a esse órgão, tá? E, gente, qual a função do sistema reprodutor? Asegurar a reprodução, beleza? Então, vamos testar aí. Vejam essas perguntas. Alguns órgãos externos que compõem o sistema reprodutor masculino são A, testículos, epidídimo e pênis. B, vesícula seminal, próstata e pênis. Ou C, pênis e testículos apenas. Cinco segundinhos para vocês pensarem. Acertou quem falou a letra C. São os órgãos externos, pênis e testículos. Número 2. Os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos em A, nos testículos, B, na próstata ou C, no epidídimo. Mais 5 segundos. Olha só como eu sou bondosa. Letra A, nos testículos. Muito bem, gente. A nossa aula está acabando, mas antes disso, eu gostaria de apresentar a vocês o Senhor Corpo. Mirem aí no QR Code que está aparecendo na telinha de vocês e conheçam o Merge Explorer, um programa onde vocês vão ter uma verdadeira biblioteca de anatomia para entender um pouco mais sobre esse e outros sistemas do nosso corpo. Bem, a nossa aula está ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem a dica. E, gente, se ficou alguma dúvida, tire-as com o seu responsável, com o seu professor e com o seu material didático. Afinal, gente, quem se conhece, se cuida. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.